Paula Bulamark faz Top Less na banheira aos 52 anos. A Paula Bulamark fez um ensaio com o tema Primavera e exibiu boa forma aos 52 anos. Ela tá na novela Órfãos da Terra e ainda abriu o jogo sobre como enfrenta a idade. Falou também sobre o relacionamento com Edu Reis, 13 anos mais novo que ela. Apesar de se sentir linda, a Paula contou os procedimentos que fez. Disse que nos cabelos coloca aplique, pois não gosta deles finos. Colocou silicone, aplicou butox, tudo pode melhorar. Tudo que ela pode fazer, ela faz. Mas no fundo, pra ela, a beleza é uma coisa espiritual. Concordo com você, Paula. Você tá lindíssima, mas também se cuida pra caramba, né? Mas a gente tem que se sentir bem, né? Ter energia, se alegre com a vida. E isso é o que faz a verdadeira beleza. Traz aquele frescor, né? Segue assim, lindona. Você tá muito bem. Enfim, não esquece de seguir o canal, tocar o sininho pra receber os vídeos novos e deixar aquele like pra ajudar a gente, tá bom? Nos segue no Instagram, arroba PopZoneTV. E, claro, acessa o nosso site, popzone.tv, que tá cheio de notícias. Lembrando também que a nossa colunista Paulinha, ela tá fazendo live todos os dias sobre a fazenda, lá no nosso Instagram. Então vai lá, acessa já. Grande beijo, nos vemos no próximo Drops. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.